Senhor Deus Todo-Poderoso, ao iniciar este novo dia, venho a Ti com um coração cheio de gratidão e esperança. Assim como Davi declarou no Salmo 144, Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestras minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra, Salmo 4, 4 e 1. Peço que me fortaleças e guises em cada desafio que eu enfrentar hoje. Sejas meu refúgio e fortaleza, minha torre segura e libertador, conforme está escrito, e meu amigo fiel em meu escudo, aquele em quem confio, Salmo 4, 4 e 2. Que Tu, Senhor, abençoes o trabalho das minhas mãos e me concedas sabedoria em todas as minhas decisões. Assim como diz o salmista, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. Salmo 4, 4 e 3. Reconheço a minha pequenez diante da Tua grandezidade, mas também a Tua infinita misericórdia e amor por mim. Que a Tua presença esteja comigo em cada passo que eu der, iluminando o meu caminho e trazendo paz ao meu coração. Confio na Tua promessa de ser meu protetor e guia. Que eu possa testemunhar a Tua bondade e graça em todas as áreas da minha vida hoje. Peço também, Senhor, que a Tua justiça se manifeste, conforme o salmista clama, e estende do alto a Tua mão. Livra-me e arrebata-me das muitas águas, das mãos dos filhos estranhos. Salmo 4, 4 e 7. Que a minha boca se encha de louvor e gratidão, e que meus lábios proclamem a Tua majestade, cantarei um cântico novo a Ti, ó Deus, com a harpa de dez cordas te cantarei louvores. Salmo 4, 4 e 9. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Senhor, abençoa a minha família, meus amigos e todos aqueles que encontrar hoje. Que eu possa ser um instrumento da Tua paz e amor na vida das pessoas ao meu redor. Que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita na minha vida, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, ouro e agradeço. Amém.